O indígena, ele pegava uma pedra e rapava, uma pedra dourada, cor de ouro, mais ou menos, ele pintava madeira com isso, fazia boas regras de casas e bonitas, e de tipo de ouro pintado, além de ouro, porque eles não eram caras ansiosos, preferiam ouro pintado. A quem ganha o golpe, a maior ponte do planeta, mas o tituidore, que também a mais queria, queria tituidore a parede, eu ia passar ouro de verdade, eu queria ouro de verdade, não pintar da ouro. Então eu tento, então eu tento fechar todo o mundo, pegar todo o mundo. Agora não põe o pé mais em cima, vou pintar. Agora nem ouça põe o pé em cima, não. Não! Pensei no meu. Agora não põe.